Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, e dessa vez eu vou estar vindo e trazendo um anúncio pra vocês, tá? Eu creio que muitos de vocês já sabem, que foi lançado aí no último dia 17 de novembro de 2017, o Yu-Gi-Oh! do Eulinks, tá? O famoso jogo que fez um grande sucesso nos smartphones aí. E então chegou aqui pra este time aí de grátis, tá? E é simplesmente pegar e instalar. Porém, quando a gente vem aqui, olha só. Tá vendo? Windows. Lá ele pede no mínimo, aqui ele pede o DirectX 11 e também pede um prefixo de 64 bits. Porém, eu tô aqui pra poder ajudar vocês nessas horas, né? Então, eu vou estar trazendo pra vocês aqui, galera, o jogo. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Só umas coisinhas. Deixa eu estar lembrando aqui primeiro, antes de estar iniciando o jogo, pra vocês verem. É o seguinte. Pra vocês que estão tendo problema com a loja da Steam, pessoal, vejam bem. Tem que se chegar no prefixo, tá? Tem que ser um prefixo de 64 bits. Não esqueçam. Cliquem no ícone da Steam e coloquem aqui, ó. Esse comando aqui. Isso já foi feito um vídeo na oficina do Tux. Tem lá no canal do... No blog do Diolinux também. Tá? E aqui, na configuração do Wine. Deixa eu abrir rapidinho aqui. É... Então, que vamos lá. Vocês tem que deixar o Windows XP, tá? Podem deixar marcando. Tem que marcar aqui também o... Habilitar o CSMT, né? Porque ele vai utilizar as lives do DirectX 11. Mas, tem que se estar em Windows XP. Pra funcionar a loja. Caso vocês deixem qualquer compatibilidade aqui diferente, não vai funcionar a loja. Ok? Então, aqui tá baixando um joguinho aqui. Eu vou fazer o teste aqui pra vocês verem aqui. Ao vivo. Essa loja... Olha, ele voltou aí desse erro do Steam Web Helper, tá? Ignorem. Ele fica um pouquinho mais pesado mesmo, tá? É normal. Vamos lá de novo lá. Olha lá pra vocês verem. Loja funcionando. Ok. Fica um pouquinho mais lento. Eu também tô fazendo um download ali também. Agora, tô deixando baixar um joguinho. Certinho. Aí, simplesmente... É só fazer a pesquisa aqui, ó. É... Yugi. Olha lá. Duel Links. Já aparece Flip to Play, tá? Simplesmente vocês clicam. Vão lá e bota o pau pra quebrar. Ok? Vou abrir aqui rapidinho. Eu não sei jogar, tá? Não sou jogador de... Yugi-oh. Vou só fazer uma tentativa de demonstração pra vocês aqui. Creio que deve ter como colocar full screen. Não tentei ainda, tá? Vocês podem estar testando depois aí. Nossa, tá alto pra caralho. Deixa eu baixar aqui. Olha, uma notícia pra vocês aí, pessoal que já tem conta aí, tá? Com seus cards aí, fodelásticos aí. Vocês vão ter que fazer tudo de novo. Não tem jeito. Porque ele vai logar no jogo aqui com a conta da Steam. E não com a conta da... Da Konami, igual é feito no Android, tá? É... Como eu disse, eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui. Vai, meu filho. Vamos aí. O que eu tenho que fazer? Olha aí. Então eu tenho que... Como é que é? Ah, tá. Eu tenho que ir na arena? Pera aí. Pera lá pra cá. Ah, tá aqui. Mais. Ah, tá. Eu tenho que comprar uma parada aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, o dragão branco de olhos... É esse mesmo? O dragão branco de olhos azuis? Acho que é esse mesmo que fala. Pode usar gemas pra comprar. Como é que é? Clica aqui. Vocês veem que eu tô no tutorial ainda. Eu não faço nem ideia de o que eu tenho que fazer aqui. Olha. Vou ganhar esse aí? Não, né? Não deve ser tão fácil assim, não. Ah, é claro que não. Três cartas só. Não é alguma coisa. Ah, o doutor acaba aqui, né? Beleza. Então o que eu tenho que fazer aqui? Não sei se agora... Não é lá, né? Hum, o que é que é? O avião caiba com essa borracha, né? Vamos lá. Só ver se eu consigo iniciar uma partida aqui pra vocês verem que... Vamos lá, rapidinho. Como é que tá o desempenho? Mas... Eita, porra. Tá. Tá foda. Ó. Quero ali que eu quero, hein? Desbloqueei o mago negro. Olha, particularmente eu nem sei o que eu tenho que fazer, tá? Bônus de login e tal. O que mata nesses joguinhos são essa exceção de linguiça que eles têm. Sai fora, vai. Vamos lá. Eu não vou nem tentar, desculpa, vou ficar lendo isso aqui, nem pra mim tá afim. Então, vamos ver, cacete de novo. Próximo. Mais um. Tá doido? O que é que eu peguei ali? Mais caramba, velho. Um monte de coisa. Duelo pra aumentar o duelâmetro, blá, blá, blá. Não quero saber. Aí, ó. Acabou ainda não? Porra. Caralho, velho. Que tanto de informação. Se irrita, velho. Ó, tem... Acho que eu posso desafiar alguém aqui. Vou só iniciar uma partida aqui, porque eu não faço nem ideia como é que eu vou... O que eu tenho que fazer, como é que funciona... O processo aqui dos duelos. Eu fiz o tutorial aqui, porque eu tenho mais ou menos... Eu sei como seguir o tutorial, pelo menos. Vamos lá. Ó, vocês podem ver, tá rodando bacaninha, tá? Não trava nada. Como sempre, eu vou depois. Olha, se dá um alt e entra aí, ó. Vira full screen. Tá, vamos lá, velho. Olha. O que é isso aqui? Apenas um instante da coragem, carta de magia. Na fase de batalha aqui, eu tenho que fazer uma da ferrada. Deixa eu pegar um logo desse aqui, nem sei o que que eu faço. Posso não? Esse aqui? Não. Aqui? É muito comédia, velho. Eu não sei fazer porra nenhuma nesse aqui. Porra, dois monstros igual? Eu morri. E o 600 pontos em duas porradas. Vamos ver se eu consigo dar uma porrada nele, tudo menos. E agora, como é que eu tenho o cabaquinho? Ativar efeito, vamos lá. E ataca lá, velho. Cara, deve ser muito hilário pra vocês verem no jogo desse aqui. Não faço nem ideia desse jogo. Bom, então deixa eu fechar aqui o negócio. Então tá aí, galera, o jogo funcionando. Lembrando que tem que ser um prefixo de 64 bits, tá? Foi a mesma. Eu vou deixar as informações pra vocês aí na descrição. Mas é bem simples. Basicamente, vocês vão utilizar só o DirectX Full Setup, a Steam e o jogo. Simplesmente isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês aí. E valeu! E aí